Oi gente, tudo bom? Tudo ótimo? Hoje nós estamos no shopping, porque nós temos coisas a resolver Eu, na verdade, né? Mas ele veio junto, porque eu vou viajar Sábado É a última vez que a gente vai se ver no ano A gente precisa ir hoje na Séfora, na L'Occitane, sério, a situação é na L'Occitane Eu vou já explicar pra vocês Na L'Occitane Na... Comprar uma jaqueta pra mim Séfora Não, é na Séfora, na L'Occitane, eu vou comprar uma jaqueta E comprar outro presente de Natal Pelo meu presente de Natal, porque... Enfim Eu vou comprar um presente atrás do outro, porque o Maxim tem o Natal E depois tem o aniversário dele, que é em Fevereiro Se bem que é Carnaval, né? Mas, enfim, é isso Gente, hoje eu disse pro Maximinho que eu vinha pro shopping Mas eu não ia gastar, porque eu tava com o Corregeia na minha culpa, né? Eu vou viajar pra São Paulo, então eu quero... Estorrar meu dinheiro na loja de lá Se ele cair, eu vou explicar pra ele a matemática feminina O que aconteceu comigo? Eu lembrei que eu tinha dinheiro em espécie na bolsa Espécie, cédula Dinheiro, dinheiro, cédula Cédula Sim, tudo que tinha Eu lembrei que eu tinha na carteira, né? Sim Se eu vou na loja e gasto dinheiro em espécie, eu não tô gastando dinheiro Mas, se eu gastar na minha conta, eu tô gastando dinheiro Mas se eu for na loja e pagar em cédula, eu não tô gastando dinheiro Por quê? Por exemplo, eu compro um negócio, eu não gostei, eu vou trocar Se eu pagar a diferença, eu não paguei, foi de graça Meu dinheiro Então faz diferença se eu gastar na minha conta Se eu gastar em dinheiro, cédula e espécie, eu não gastei Foi de graça Não, eu não gastei dinheiro Se eu comprar em espécie, eu não gastei dinheiro Mas se cair na minha conta, eu gastei dinheiro Com vocês também é assim, menina? Toda mulher é assim Ah, menina Fala O Chico Fala, gente, bora Ele pegou Chama Não, peraí, a gente vai se levantar Eu vou Olha, eu peguei, a gente vai se levantar É muita coisa pra resolver Tá com a premissa de De resolver minhas coisas Gente, deixa eu explicar pra vocês Cadê o ticket da Sephora? Ai, que susto, eu não posso perder esse ticket Porque eu tenho que comprar A terceira vez que ela fala Cadê o ticket da Sephora? É porque eu não posso perder porque eu comprei um negócio da Mari Eduardo E é crédito, eu não vou poder gastar meu dinheiro Deixa eu explicar pra vocês a situação da... Como é que é o nome da loja? Da sacola Da L'Occitane A minha mãe comprou um presente E a sacola rasgou Aí ela quer que eu vá na loja Pra pedir só uma sacola Só pra pedir só uma sacola Aí quem tem que ir? Mas você não vai com a maquilha e vai lá Dizem que comprar um perfume pra mim E a sacolinha rasgou E tu quer dar de presente? Não, mentira Eu vou resolver esse problema Não tem que ficar mais aqui É porque se eu me mostro Tu se corta E se eu te mostro Eu fico esquisito Então a gente tem que vir mais pra cá? Não, aí tu não aparece, né? Tá Aí eu vou lá na loja Eu pedi só uma sacola Depois a gente vai comprar um Olha, olha como é que é o nome da loja mesmo A jaqueta Porque tem Riachuelo aqui Tem C&A, tem Rina Eu vou comprar uma gorra no preço melhor Porque é praticamente só pra viagem Na Riachuelo é melhor Por quê? A jaqueta Ai, segura Minha mão tá tão melhor Ai, sim, segura o seu laço Olha isso que ele tá fazendo Não, mas deixa eu segurar mesmo É melhor pra nós Gente, eu não tô achando a L'Occitane Ai eu vi logo aqui na Riachuelo Atrás de uma jaquetinha E eu acho que eu vou comprar uma roupa de ano novo Se tiver, tipo assim Não tá vermelho aqui No precinho Tá bom, tá bom Aí eu vou Ô, meu amor Eu já tenho umas jaquetinhas aqui Vou mostrar pra vocês E aqui tem muita roupa de ano novo linda Tipo assim, de brilho, vestidinho E tipo, é no precinho aqui Graças a Deus Eu acho que eu não vou comprar não Porque ele não usa branco de ano novo Que se você usar branco de ano novo A pessoa some Eu vou sumir a tua vida Usa Que aí eu sumo e tu nunca me lembra Olha, gente, essa jaquetinha Ela é simplesinha do jeito que eu gosto Ainda tem uns detalhes aqui de brilho Fica ótimo, né? Né? Aí tu leva esse álice aqui, né? Não Olha esse short Eu gosto desse short O Maxime quer que eu compre o colar Esse aqui fica preto no instante Depois eu vou atrás dessa jaqueta Vem Atrás dessa jaqueta Não, eu não vou te ganhar mais Hã? Olha, meu Deus Isso aqui é uma saia O que é, Maxime? O que é isso aí? O que é uma saia, né? Isso é um top, Maxime Mas não, coisa tem Já tá ali a jaqueta, ó Aqui, ó O que, Maxime? Nessa aqui, ó É? É o que eu disse Que tu tava apontando lá pro outro lado Essa jaqueta aqui que eu quero Se vier é a G Vê se tem uma P pra mim Sabe? Não tem, só tem G Não, tem M Prova M Só tem tamanho grande Então Eu vou pegar essa outra aqui Que eu vi, ó Ah Mas é tão feinha, né? Parece que tá mais desgastada O que? Parece que tá mais desgastada Não, é porque Esse é o estilo dela Mas é porque não Feio, ó Ó, esse daqui tá Errozinho Não, não, não Boiadeira Ai, Maxime, esse aqui tá boa, ó Ah, não É a mesma coisa, mas Não, não Não gostei Foi da frente dela Eu queria igual àquela outra Vamos em outra loja É melhor Engaixar dinheiro à toa aqui Vamos ver na C&A ou na Renner E vamos até na L'Occitone Que eu preciso resolver O negócio da sacola Preciso resolver o negócio da Sephora Que são os principais O que? Tu gostou, Maxime? Porque tem mulher Tem mulher? Esse aqui tá no passado Não Não, Maxime Pelo amor de Deus É pra mulher também Por que tu tá nessa? Tu tem essa roupa linda, não? Eu não tô isso, não Eu tenho um parecido Essa é aqui parecida Não, eu tenho O meu vestido Ele é todo assim Maxime, adora Mas assim, não vamos em outra loja Olha esse top aqui Que lindo Mas vai ficar no futuro É, bora A gente tá enrolando demais Eu vou mostrar pra vocês As roupinhas de revê-o Que tem aqui rapidinho Porque aí já Bora, Maxime Seu dragão, Maxime tá avançado Você quer olhar as roupinhas Pra você, meu amor Não, querendo E vem um vergo de faldeção Mas eu não ia nada É, eu falei que a minha roupa linda Eu pensei bem Eu vou mostrar rapidinho As roupas de remédio A gente vai em outras lojas No caminho da gente achar Eu tô falando tudo embolador Já não vai entender nada No caminho que a gente for Indo atrás da Logstown Que tiver loja de roupa A gente vai indo olhar A minha jaquetinha Hoje não, a gente pode parar Na Yukon Que é bem aqui Que é na frente da Sephora A Sephora já é bem aqui Olha aqueles relógios Ah, não, é de ouro Mopaya Mopaya, Maxime Não, é de ouro Olha as roupinhas de revenho Tão lindas Tá tudo lindo, ó Tem vestidinho Tem coisinha com brilho Tem tudo Mas eu não vou comprar, não Eu moro atrás da jaqueta Rodei, rodei, rodei E o Yukon É esses duas jaquetinhas aqui Que eu achei elas bem tontinhas E é uma loja boa Né, tipo assim, vai durar Aí tem essa aqui que é a Pé E essa aqui que é a Sis Pé Eu acho que vai ficar melhor a pé E ela é curtinha atrás Tá vendo, ó É linda pra combinar com as roupas Aí eu vou experimentar aqui E eu mostro pra vocês Ai, gente É exatamente o que eu queria Olha, ela é curtinha Fica bonita atrás Tá linda Vou levar Saímos da Yukon Comprei Não gastei nada Pô, gastei O que foi, mãe? É pra onde? Pra Cefra Pra lá Ah, tá O Maxime ficou parado Não gastei nada Pô, eu comprei em Cedro Então eu tô muito feliz Não gastei nada na minha conta O Maxime, tipo O Maxime, tipo O Maxime, ele não tá conseguindo entender Tipo, hoje eu ganhei presente na minha voz de Natal E eu vou gastar esse presente Provavelmente na Cefra Então eu tô gastando dinheiro da minha conta Um presente que eu ganhei É como se minha voz tivesse me pede Então eu não tô gastando dinheiro É como se tua voz tivesse te dando um presente Porque você tá comprando Sim, não tá saindo da minha conta Tá, tá Tá Enfim A vez a gente vai na Cefra Resolver o negócio do ticket Meu sonho E dar uma olhadinha nas coisas É... Esqueci o que eu ia falar agora Vixe, esqueci Ah, tá aí Eu tenho que achar a Lofstein Brasil Pra eu ir pegar Só a sacola Só a sacola Só a sacola A gente tá abrindo Aqui na Cefra Eu vou comprar Tipo, comprar mesmo Só a Espongida Maria Eduarda Que ela tem um ticket Me dá aqui Trocar Não é... Não é, comprar Um ticket Vou olhar As coisas É Onde? Eu mandei o Maxine Procurar a Marissa Ad Que é a da Espongida Que a Marissa Ad Que é a Marissa Ad O que é isso? Ai Maxine Olha essas coisas aqui O que? Gente, do nada O Maxine me deu um presente Da Cefra A gente jogou aqui É, ela é um bronze Um bronze Eu falei assim Você gostou de algum? Ah, eu gostei Você disse aqui Porra, pega aqui Quem vai pagar só eu Não fez introdução, né? Fiz, gravei tudo Então não vou botar nesse vlog Vou botar em outro vídeo Então se inscreve no canal Pra não perder Agora eu vou Aqui na Lobijoux Comprar A esponjinha da Marissa Ad A Marissa Ad Que não tinha uma na Cefra Mas tem um fim Lobijoux Depois a gente vai na Lockstone Que eu encontrei onde aqui era E... Fumei Essa daqui é boa Essa aqui Essa aqui é muito basiquinha Essa aqui também é boa Olha o que é a brisa disso aqui Que o que? Olha o que é a brisa disso aqui É porque são várias em uma só Ou não, tipo, são várias Isso aqui dá pra passar no olho Tipo, só um cantinho De passar só aqui Tá aqui é na Marindade Eu vou pegar Eu pego uma ou duas Quanto é que é o preço disso aqui É, essa aqui é legal Essa aqui é maravilhosa Quanto é que é o preço? Mas quem perguntaria o preço pra mim Eu vou ver se eu pego um pra mim ou não Eu pego um pra mim ou não Pega, eu pego essa aqui Não, essas não prestem não Tem que ser Não, não é que não prestem, né? Mas é porque Essa aqui eu já conheço Como é que é As figuras aqui estão muito grandes Ó Tá confiado Não é? Mas quem vem tá na cabine de foto agora A minha nota aparece num bicho Mas não sei quem tá legal não Que vergonha Ele ainda vai pagar Depois de ter pagado Após escolher os monstros Gato, você tem que pagar Não, após o pagamento Após o pagamento A gente tiramos Nossa fotinha Não foi, mãe E por que ele sai? Deve sair lá fora Vê se é lá fora 10, 9, 8 É um pouco de flor que tá vindo E é isso Não tem que sair daqui Não Ai, como ele é só Marece, tá efeito Gente, essa sacola A gente tá só o shopping Pera pra dar essa sacola A gente não, não Foda a bendita sacola Como é que tu vai chegar na loja Marquinha? Ai, vai dar sacola, sacola Sacola, sacola Porque a gente nem come Eu comei A gente passou o shopping Marquinha tem que pegar a sacola Marquinha tem que pegar a sacola E ninguém pegou a sacola Não, tem culpa pegando a sacola Eu vou pegar a sacola agora Tira, bora Vou pegar a sacola E pra outro final Bora, vai pegar a sacola E se ela não deixar a gente pegar a sacola Deixa a mão Deixa a mão Bora ver se eu não vou sair Como é essa sacola Eita, esculpa Meu Deus Você quer esse de Natal? Eu nem compro esse de Natal Olha, gente Eu vou, 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 vou Eu posso comprar na viagem E trazer pra ti? Pode E aí eu compro um presente De aniversário pra você Pode ser? Pode ser Chegamos Pra pegar a bendita sacola Mas se eu não Pega uma sacola Graças a Deus Gente, mostra Eu não dou um presente E eu vou comprar aquele carro Ali pra você Você vai comprar esse carro? Vai comprar esse carro pra gente Tira assim Bibi, sobe aí Catinha Aqui na ramadadinha Tchau A gente vai comer Tá? Bora comer Tô com fome Vou manchar Tchau Foi lindo E de mim Máxim pegou esse aqui Lindo Eu não sei Você gostou? Máxim Tem Gostei Obrigado Obrigado Tchau 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 Tchau